E assim, tchau! Tchau, 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 tchau! . 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 que a gente estava pesando o chute, dizendo que os falam se elimin fellowship, os pensamentos, e dizer que ela é isso. Sabe que o tomo se tornou com a grandeza e o seu livro, a melhor tempo eu a falar sobre isso. Como você vai ter a compartilhar com essa brincadeira. Muito obrigado. um multiplicação de , Por isso que eu esses itens... Por isso que eu não entendi o que eu estou a ir para você. Aqui eu estou a ver o que eu estou a fazer. E aí você vai voar a me ver. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um um tipo de ação para fazer uma coisa para fazer um tipo de plenho. Por isso que eu estou fazendo muito... Para fazer um tipo de plenho em um tipo de plenho. Por isso que eu estou a fazer um tipo de plenho. Você é um tipo de plenho? E aí, você simplesmente tem isso que você coloca? E aí, vocês tietenek? E se transforme seu caso porque o sérilismo de ver que seu caso. E quem sabe se vê se ouro? Bom, eu quero você fazer esse desenho. Então, e não se f thisa? Se a gente se levantar a mesma, E aí, vamos lá, vamos lá. a gente vai fazer isso, daqui a maintenant... nós fizemos os espinhos aqui, porque nós fizemos um 18 gado, o que é o다면co, o que é isso? porque o momento de nós fizemos... o que é a primeira parte, nós fizemos aqui, nós fizemos aqui, nós fizemos aqui... estamos fazendo aqui, aqui nós fizemos aqui... aqui é oЗa... o que você tem um um segundo que eu somos... Então, vamos fazer isso aqui. O nosso próximo vídeo, nós vamos fazer isso, slipping a corrida e eu acho. Apesar nosso caminho. Eu não compito, não abbiamo aprendido, Ah, você está fazendo isso. E aí, tem um pouco, lindo como a torta. A qual é? E aí, o que é isso aí? e aí o o o o o E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, você pode ter a fio, aqui fazendo a fe façam seus desejos, ceja o große endiso suíto, E aí, vamos fazer isso. E... e... eee... Você vai ter uma certa forma, quando você quer fazer uma sua cama, você vai ter um dia. Agora, você precisa da vida, eu vou fazer o seu negócio. Tem que eu não vou fazer o negócio de você, porque eu vou fazer isso aqui, porque eu não vou fazer isso. Você vai ter uma certa forma. Você vai ter uma certa forma, você vai ter um jeito de ver. que você pode ajudar você o que te quiser. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Por favor, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. É... Isso, não é. Então, nós precisamos fazer isso. Eu vou fazer isso, mas não é. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Então, ele deve fazer isso. Você vai fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Um, isso aqui é. Isso aqui, tem um... Isso aqui tem um pouco de novo. A gente vai fazer isso aqui. Um, 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 um... vamos no dar a minha vida. A gente faz um momento para eras. Se você pode ser bem mais fácil de dar. Se você está aqui, você pode ser bem mais fácil, você pode ser bem mais fácil de dar. Você pode ser bem mais fácil de dar a sua habilidade. É uma vez que você vai fazer uma coisa aqui. Não é só nada. Se a gente não vai fazer tudo. Para fazer a maneira, vocês gostar do que você usa um neto para as coisas novas. E você gosta de um neto. Por quê? Você vê um neto que você vai fazer. Você vê que você consegue fazer um neto, você quer que vocêして. Você tem o neto que você acha de que você tem um neto. Pode dizer, não há mais com ela. Eu estou dizendo que eu tenho um neto diferente, eu tenho um neto para os palos que o neto, mas consideram o neto para o neto. Porque eu tenho uma gonação. Eu tenho um neto de tieto. E aí E aí e o que é isso aí? Eu acho que você vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. 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 E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. a o rei em cima e aqui está a gente BVNI, é o rei que é a gente está fazendo isso, o rei que vai fazer isso, ele vai fazer isso aí, mas que a gente se alcança, o rei que o rei que vai fazer isso aí, ele vai dar uma vez que o rei que ele vai fazer, então a gente vai fazer isso, nós vamos nos acompanhar, estamos fazendo o rei que o rei que você está fazendo isso, e assim como eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Eu gostei, gostei. as a fãnão de ficar. A fãnão, a fãnão, o fãnão, o fãnão, o merda, o merda, o merda, o merda, o merda, o merda, a fãnão, o merda, o merda, o merda, o merda. O merda, o merda, o merda, o merda, o merda. Então, vamos falar aqui sobre o que ele vai fazer isso, para que você não gostaria de fazer isso aqui. o que a gente possui, eu posso utilizar mais de vocês. Nós podemos ter um grande quantidade de alcanhos. Para ver... Você sabe que ele está comendo a distância. Obrigada! Estava. 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 Tchau, tchau.